Bagunçar, promover tumulto, confusão ou desordem. Não tinha outra palavra para definir o que o Vitinho do Joaçaba fez na Conexão Crona da Semana. Peru vem, Vitinho tomou dele, meia lua, olha o passe, pintou, golaçou! Juninho 13, gol! Se liga no que o Vitinho fez na defesa do Moarama. Cortezinho no primeiro, meia lua no segundo e deixou o Juninho sem goleiro para garantir a vitória do Joaçaba. Mas tem que dar meio gol para o Vitinho que meteu uma meia lua e falou, faz meu filho! Que golaço do Joaçaba! Uma bagunça do Vitinho que fica com o Prêmio Conexão Crona da segunda rodada.